Amigos da Rumo, monta-seira Arem de beijos Maravilhosa Moda um estudo de pravelha Sensacional, sensacional Moda, deixa eu botar a patrinha 28, 30, 30, 30 Monta-seira Roto automático Farol de negrina Freio ABS Mota sensacional esse roubo Tradicional, né? Vamos lá Rala pra você viajar O conforto dessa moto é sensacional Maravilhosa Todas as peças que ele traz É um batendo tão original Maravilhosa Escapamento As lentes de farol também que são apertadas Ele está procurando uma road Nova Modelo 2010 Mato sensacional Personalizado Com licença O que o carro tem? Vem, que na rua tem! Vem! Soltão! Obrigado.